O telefone não pode olhar Nos olhos meus O telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem Mas ainda pedi pra esquecer Que você já foi minha O telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô O telefone fica fácil Ser tão dura, ser tão fria Ser adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desligue esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Por telefone você não sente a minha dor Me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Ser tão dura, ser tão fria Ser adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desligue esse telefone Desligue esse telefone Desligue esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Desligar Se você quer mesmo terminar Desligue esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desligue esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desligue esse telefone As palavras se calaram entre a gente Já não sentamos mais pra assistir TV Almoço e janto em horários diferentes Pra evitar mais uma briga com você Você já não vem tanto ao salão de beleza E as vezes que se arruma já não é pra mim Eu posso ver no teu olhar tanta tristeza Nos separando feito muro de Berlim Confesso que eu estou com medo Mas nenhum de nós ergueu o dedo Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa O que passou já não importa É como água de rio nunca volta O amor às vezes Quem tá com a razão É quem mais sai perdendo Atravista esta parede Escutei Escutei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Ter uma chance Ter uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz Eu confesso que eu estou com medo Mas nenhum de nós ergueu o dedo Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa O que passou já não importa É como água de rio nunca volta O amor às vezes Quem tá com a razão É quem mais sai perdendo Atravista esta parede Escutei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Tem uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz? E aí O que você me diz? Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo Querendo te ver Feito miragem Me confunde Me tirando o sono Eu passo a noite Acordado querendo você A luz da lua acanhada Atrás da cortina Toda noite eu espiava a gente se amar E aí Depois que você foi embora Depois que você foi embora Escureceu meu mundo Tô enchendo um copo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve a minha vida A luz da lua acanhada Atrás da cortina Toda noite eu espiava a gente se amar Depois que você foi embora Escureceu meu mundo Até a lua me deixou E não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas Pingas do mudo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve a minha vida 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 Tô bebendo todas as pingas do mudo Tô enchendo um copo que não tem fundo Tô enchei um copo que não tem fundo Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve a minha vida Ela brincou, zombou demais do meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando triste, querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, às vezes quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, às vezes quando chora Mas não se apaixona Ela brincou, zombou demais do meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando triste, querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, às vezes quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, às vezes quando chora Mas não se apaixona Mas não se apaixona Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos É só me tocar com seus olhos, pareço menino Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende Sou homem maduro Sou homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri Depois de você descobri Depois de você descobri Que não sou mais sozinho Você é um amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece O que a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri Depois de você descobri Que não sou mais sozinho Você é um amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece O que a gente se adora Eu peguei o telefone Pra ligar Pra ligar pra outro nome Sem querer diz quem eu sei Quando eu vi Quando eu vi O coração O coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você só me ensinou a te amar E me ensinar E me ensinou o desejo E me fez gostar do doce dos seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer Eu peguei o telefone Pra ligar pra outro nome Sem querer diz quem eu sei Quando eu ouvi a tua voz Foi que eu me lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe Me desculpe, foi engano Passei todos esses anos Só tentando te esquecer O amor criou raiz Eu preciso ser feliz Eu não vivo sem você E esse amor nasceu de novo Feito furacão Arrebentando tudo No meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer? Você só me ensinou a te amar E me ensinou o desejo E me fez gostar do doce dos seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer E esse amor E esse amor nasceu de novo Feito furacão Arrebentando tudo No meu coração O que vai ser de mim O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer? Você só me ensinou a te amar E me ensinou o desejo E me ensinou gostar do doce dos seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer Alguém me preste o telefone por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Quero falar com ela Quero falar com ela Se não peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela em minha vida Nenhum mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor e paguei de durão Quebrei a cara Eu não consegui E me arrependi Quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém me preste o telefone por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela em minha vida Sem ela em minha vida Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Quero falar com ela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Quero falar com ela Tô com saudade dela Já era tarde quando ela me ligou Arrependida me pedindo pra voltar Por telefone ela implorava o meu perdão Por telefone também ouvia ela chorar Ela tentou me seduzir, me conquistar Também disse que agora é pra valer Eu tenho medo, eu já conheço essa história Ela já tem o dom de me fazer sofrer O nosso amor já era Pra mim ele virou passado Sei que é caso complicado Foi tão fácil entender O nosso amor já era Oi, você que é que é assim Pisou na bala, judiou de mim Agora eu sei que o nosso amor já era Ela tentou me seduzir, me conquistar E também disse que agora é pra valer E também disse que agora é pra valer O nosso amor já era O nosso amor já era Pra mim ele virou passado Sei que é caso complicado Foi tão fácil entender Foi tão fácil entender O nosso amor já era Oi, você que é que é assim Pisou na bala, judiou de mim Agora eu sei que o nosso amor já era O nosso amor já era Pra mim ele virou passado Sei que é caso complicado Foi tão fácil entender Foi tão fácil entender O nosso amor já era Oi, você que é que é que é assim Pisou na bala, judiou de mim Agora eu sei que o nosso amor já era O nosso amor já era Aô, paixão! E esse é o TBT do Tairon Vem, mamãe! Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvida, não mudo os meus costumes De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar e o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem teu olhar O jeito que eu passo sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Não tenha dúvida, não mudo os meus costumes Ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem teu olhar O jeito que eu passo sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Madrugada 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 Vem, ai, ai, amor, paga o preço que for Madrugada e eu tão sozinho Vem, amor, me dá teu carinho Quero um beijo seu em sentir meu calor Vem, amor, comigo, paga o preço que for Quero um beijo seu em sentir meu calor Vem, amor, é comigo, paga o preço que for Ai, ai, amor, paga o preço que for Ai, ai, amor, paga o preço que for Ai, ai, amor, paga o preço que for Olha, estou tentando entender Seu adeus e o que mandou me dizer E acabou o amor, e o amor acabou E acabou o amor, e o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus e o que mandou me avisar E acabou o amor, e o amor acabou E acabou o amor, e o amor acabou E acabou o amor, e o amor não acabou E acabou o amor, e o amor não acabou Olha, estou tentando aceitar E acabou o amor, e o amor não acabou E acabou o amor, e o amor não acabou E acabou o amor, e o amor não acabou E acabou o amor, e o amor não acabou Eu te amei E agora eu te amei E agora eu te amei Estou em paz Siga sua vida para nunca mais voltar aos braços meus E hoje eu sei Que só agora eu me encontrei Chorou na dor que um dia eu chorei Melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Eu te amei No passado sei que eu te amei Eu não nego até chorei Eu chorei por você Já passou Minhas loucuras de amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora acabo Ainda bem E agora você me deixou em paz Siga a sua vida para nunca mais Voltar aos braços meus E hoje eu sei Que só agora eu me encontrei Chorou na dor que um dia eu chorei Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Ainda bem Ainda bem E agora você me deixou em paz Siga a sua vida para nunca mais Voltar aos braços meus E hoje eu te amei Que só agora eu me encontrei Chorar a dor que um dia eu chorei Melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Música São duas horas da madrugada e eu Em frente ao prédio da minha amada Carente de amor Sofrendo sem amor Porteiro sei que ela está com certeza A luz da sala está acesa Liga só uma vez Pro 206 Sei que é tarde pra você ligar Mas por favor eu preciso tentar Eu bebi demais e falei tudo que não devia Ai, ai, ai Não me acostumo mais viver assim Um só minuto sem ela pra mim Meu coração tá pedindo pra você ligar Porteiro e telefona pra ela Diz que estou aqui embaixo Cheio de amor Se ela me deixa subir A gente brigou e é normal Um casal discutir Fala que eu trouxe flores E o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda ela olhar Manda ela olhar da janela Pra ver se eu estou Nessa noite sofrendo De certa de tempo Sei que é tarde pra você ligar Mas por favor eu preciso tentar Eu bebi demais e falei tudo que não devia Ai, 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 ai Não me acostumo mais viver assim Um só minuto sem ela pra mim Meu coração tá pedindo pra você ligar Por terem telefona pra ela Diz que estou aqui embaixo Cheio de amor Se ela me deixa subir A gente brigou e é normal A gente brigou e é normal Um casal discutir Fala que eu trouxe flores E o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda ela olhar da janela Pra ver se eu estou Nessa noite sofrendo Por terem telefona pra ela Diz que estou aqui embaixo Cheio de amor Se ela me deixa subir Se ela me deixa subir A gente brigou e é normal Um casal discutir Fala que eu trouxe flores E o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda ela olhar da janela Pra ver se eu estou Nessa noite sofrendo De saudade eterna Manda ela olhar da janela Fala que eu trouxe flores Manda ela olhar da janela Mas o meu coração quer saber É isso E o meu coração quer Mmm E E E E eu não sei mais o que faço sem essa mulher na minha vida Levo a vida pelos bares, só penso em beber Depois que ela foi embora eu fiquei perdido Tô levando a minha vida como um bandido Fugindo de mim Passa o dia, passa a noite, só não passa em mim essa saudade Sobra espaço em minha cama e no meu coração Os amigos me aconselham pra eu te esquecer Mas em minha mente e no meu peito é só você o tempo inteiro Se hoje estou bebendo é por causa dela Estou sofrendo tanto de paixão por ela E toda noite eu choro com saudade dela Sei que vou morrer de amor por causa dela Um passo, o dia, passa a noite, só não passa em mim essa saudade Sobra espaço em minha cama e no meu coração Os amigos me aconselham pra eu te esquecer Mas em minha mente e no meu coração, só não passa em mim essa saudade Mas em minha mente e no meu peito é só você o tempo inteiro Se hoje estou bebendo é por causa dela Estou sofrendo tanto de paixão por ela E toda noite eu choro com saudade E toda noite eu choro com saudade dela Estou sofrendo tanto de paixão por ela E toda noite eu choro com saudade dela Sei que vou morrer de amor por causa dela Estou sofrendo tanto de paixão por alguém Quantas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota e consequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos A joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei Tenho que admitir Hoje a minha vida é só beber e chorar Meu travesseiro é a mesa do par Desculpe esse beijame Por me descontrolar assim Porque a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Hoje a minha vida é só beber e chorar Meu travesseiro é a mesa do par Desculpe esse beijame Por me descontrolar assim Porque a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Meu amor me espere e vou longe Até logo chegar Vai ligando o chuveiro Vai ligando o chuveiro, prepara o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar Um batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza que hoje não dá Em que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Ou nada vai chancar Se nenhum dos dois mais brigam O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Ou nada vai chancar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso meduco Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza que hoje não dá Em que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Ou nada vai chancar Se nenhum dos dois mais brigam O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Ou nada vai chancar Se nenhum dos dois mais brigam Pra matar o nosso meduco Hoje eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar E eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou E eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão a girar sim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater E agora eu venho te pedir Me dê uma chance E eu quero te provar que sou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida E eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão a girar sim Sem razão a girar sim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater Na sua porta Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Eu quero te provar E agora eu venho aqui Eu quero te provar que sou melhor que antes E agora eu venho aqui bater E agora eu venho aqui bater E agora eu venho aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance E eu quero te provar que estou Melhor que antes Diga que você não vai embora E que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo Diga aquilo que eu preciso ouvir Diga, qualquer coisa que me toca Me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta E faço parte do seu jogo